Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bom, o nosso projeto é simples né, quem vem de longe é um carrinho simples, carro normal né, carro normal, não tem nada de... Será que a porteira é lá? Aí quando começa a abrir a carreira, quando quer dormir, quando quer dormir, quando quer fazer uma comidinha, que legal. Põe um adaptadorzinho que nós vimos na internet, muito prático, muito simples, para não cair. Bom, uma geladeirinha, resfriar de 75 litros, 12 volts, 12 e 24, cheio de bagunça, cheio de bola, 14 graus agora, dá um calor. Menos 14 graus, menos 14. Menos 14. Tá, você falou de cozinha, cozinha. Tem fogão? Ou marmita? Não, não. Tem uma marmitec na cantina. A quentinha? Na serra lá, você tá lá na montanha, eu vou chamar um... I-Food. Chamou um I-Food da vida. É, aqui temos fogão, olha aqui. Então tá o segredo aqui. Vem fogão, fogãozinho com a tupi. Duas bocas. Duas bocas. É... E tem... Tem uma pia com velha da balança. Cheio de bola. Torneirinha telescópica. Que legal. É que no momento tá fechado, mas não tem água, temos água. É. A gente tá num evento aqui, tá gente? E o último dia... E acabou a água. É. Mas é bom que o carro vai vazio. Já vai vazio, vai mais leve, né? Sobe a terra mais leve. Sobe a terra mais leve. Tem um balde aqui. Tem um baldinho. Legal. Se for um balde. Aquele drama pra fechar. Todo mundo tem, que é da mangueira. Tem a mangueira aqui. Todo mundo tem esse drama. Faz parte, né? É, faz parte da vista. Água no chuveirinho. Aqui tem uma gaveta que a gente guarda as coisas no fogão. Então na verdade você tem três gavetas, né? Três gavetas. Três gavetas. Sifão. Os antecilhos do fogão. Aqui nessa gaveta. Aqui um chuveirinho pra lavar os pés. Ou tomar banho se preferir. Tem até um apoio aqui na nossa porta. Isso. A gente apoia ele aqui. Opa. Sai lá. Apoia aqui. E ele tem trava e fica saindo água normal. Fica saindo água normal. Agora não tem água na caixa, mas vem a água, toma banho e se entrega. Aqui nós temos a noite. Dali a noite. Legal. Você falou que pode tomar banho aí. E você fecha aqui? Você tem alguma lona pra fechar? Por enquanto não. Não. Estamos bolando ainda. Um jeito de... Fazer um puxadinho. Uma lona fechando aqui, né? Igual o pessoal põe nas combi, né? Isso. A tadeira das combi fechando. Até mesmo pra cozinhar mesmo, né? A gente faz. Garuana. Fechando lá. Aqui nós temos uma mesinha dobrada. Legal. Um lugarzinho dela. O sistema da caixa d'água que a gente enche aqui. A entrada d'água aqui? Entrada d'água aqui. Entrada d'água tá aqui. Uhum. Caixa d'água de 95 litros. Caraca. 95 litros no lugar do step. Uhum. O step veio... Ele tá ali do lado. Pra lateral. Uhum. 95 litros. E a caixa d'água aqui embaixo é de 95 litros. Ele pega o porta-mala inteiro então? Ele pega a parte de baixo toda aqui. E você fez ele do quê? E vai lá embaixo. De Prolipropileno, né? Ah. Da Tecnomac. Ah, sim. O rapaz da Tecnomac lá de Hermelino Matarazzo que projetou pra nós. Muito bom o rapaz. Que legal. Sim, indica o serviço de local emprego. O rapaz é muito bom. Muito caprichoso. Tirou as medidas, fez tudo. Preço bom. Preço muito bom. E agora? Onde dormimos? Vocês dormem também ou só dormimos aqui dentro? Aí tem uma barraca, né? Barraca de teto? Não. Não. Aqui na frente é o carrinho normal. Banco de motorista, do passageiro. Nenhuma alteração. Nenhuma alteração. Tudo original. Tudo originalzinho. E atrás que vem as... A mágica. As mágicas, né? Olha a mágica aqui. Os colchão. Aqui nós guardamos dois banquinhos. Dois banquinhos. Aqui os colchão. Tiramos os colchão. Põe na sala de jogos. Lá na frente primeiro. Onde joga tudo, é isso? Onde joga tudo. Aqui ficou três baús. Pegamos a ideia do Ronald. Do Girando Mapas, né? Sim. Três baús. O primeiro aqui. Três, não. Quatro, né? O primeiro aqui fica a sala de ferramentas. Ferramentas, fio, parafusadeira. Fica tudo aqui. Aqui. Os preços já montamos aqui. No outro baú vem o famoso porta-pote. Que legal. Vocês usam aí? Usa. Joga o banco da frente, para a frente. É... Mesmo... Desse mesmo jeito dá para pousar. Senta aqui. Fica normal. Já era. Já era. Já era. Agora. No meio, um baú grande. Ele vai até lá embaixo. Vai até lá no fundo. É o guarda-roupas. O guarda-roupas. O carro é bem fundo então. É bem fundo. E do lado de lá, a cozinha. A porta-mantimentos. Levanta um pouquinho. O porta-mantimentos. Isso aqui é a cozinha. Porque eu carrego as coisas tudo que eu vou usar no dia-a-dia. Tipo, de alimentação. E na parte de trás, outro baúzinho onde fica a parte elétrica. Aqui. Levanta um pouquinho. Aqui dá. Força. As baterias, disjuntores. Você tem... Que bateria que você tem? Tenho duas baterias... Não. Na verdade é uma bateria de 93 amperes. Aqui para a casinha. E a do carro de 70 amperes. Aguenta quanto tempo mais ou menos? Olha, eu... Na verdade acho que... Para mim já aguentou três dias. Três dias. Três dias. Geladeira ligada. Geladeira ligada. Tudo ligado. Os LEDs. Temos a placa solar. Uhum. Temos... A placa solar aqui. Mostra aí. A placa solar dobrável, né? Queria que mostrasse ela depois, hein? Uhum. Legal. Dando a volta por lá, você vai ver o... 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 A fonte. Carregadora. Temos... Dando a volta aqui. Aqui nós temos então os três sistemas de energia, né? Uhum. Temos a placa solar dobrável. Onde para a gente abre ela e coloca em cima do carro. Mostra lá. Sobe uma parte. Sobe uma parte dela, né? Essa placa aqui é bem bacana. Tem um velcro. Tem um velcro. Ela funciona bem? Funciona bem. Carrega as baterias maravilhosamente bem. Nossa, é grande? São quatro. Coloca ali em cima do carro. Ela equivale a quanto? Ela é duzentos e setenta watts. Caramba. Legal. Mas eu acho que ela chega mais. Porque pelo tamanho dela, né? Sim. Acho que chega mais. Aqui temos a fonte. A fonte, né? Onde para um campo que tiver energia é a fonte. Uhum. Aqui o controlador da placa solar. Sim. Aqui é o nível da caixa d'água, que agora está vazio. Não adianta nem ligar aqui. Acabou a água. Sim. Nosso painelzinho elétrico aqui em cima. Onde vem os botão todos da geladeira, fogão. Vem tudo aqui. E é só. E agora o drama, né? E para dormir nesse carro? E para dormir nesse carro. Então vocês dormem também? Nós dormimos aí no carro. Comemos, dormimos. Aí para armar a cama também é super rápido e prático, né? No banco do motorista que está um pouquinho mais de trabalho. Porque tem que tirar o encosto de cabeça. Uhum. Já tirou o encosto de cabeça aqui? Sim. Uma ideia do Ronald também. Bom, que legal. Mudou para trás. Um pouco para frente. Aí ele vem aqui para baixo. Caramba. As madeiras vêm aqui na frente. Bem espaçoso, né? E ele vira tudo uma cama. Banco de lá a mesma coisa. Três baús são a mesma coisa e vira a cama. Caiu lá. Tchau. Aqui é o colchão. Aqui é o colchão. Um monte de ludinho aqui. Tem que ir tomando. A cama bem grande. Esse daqui a gente usa como travesseiro. E é um travesseiro universal. E fica uma cama de que tamanho? Fica uma cama de 1,70 por 1,60 Então vocês dormem normal? Dormem normal, sua altura é 1,75 É, o meu tamanho é 1,75 Mas dá pra dormir tranquilo Dormem tranquilo? Dormem tranquilo A esposa dorme do lado de cá, que ela é menorzinha Então pode bater o pé no volante, que não tem problema Dá uma buzinadinha às vezes só Dá uma buzinadinha às vezes, ó Quando tá sonhando muito E eu durmo do lado de lá, tranquilo Amor, vou mostrar o nosso ventilador Não pode ser calor dentro de casa Ah, mas aquele ventilador Aquele ventilador importado Meu Deus O ventilador Tampa a propaganda, porque me enganaram É 12 volts? 12 volts o ventiladorzinho Aí coloca no acendedor de cigarro Do nosso painelzinho De elétrico E dá pra fazer um ventinho Alguém dormiu hoje Essa noite com o ventilador direto na orelha É bom, hein? É bom Na orelha de boa Aquele puxa o ar Puxa o ar E joga aqui Normal Graças a Deus Ela vem, ó, e mexe aqui Muito bom Me deu pra dormir sossegado Aqui embaixo tem um botijão de gás Botijão de quanto? Botijão de 2 quilos 2 quilos 2 quilos Tá aqui o botijão Pra nós esse botijão já tá Só enchemos ele uma vez, né? Uma vez já Já fomos acampar umas 4, 5 vezes E o mesmo botijão Usando normal Não enchemos mais Só enchemos uma vez Hoje Usa bem Rolou um arrozinho hoje Um arroz Uma carninha frita muito boa E essa é a nossa casinha Que legal Parabéns pela casa Obrigada Você colocou o isolante térmico no teto? Sim Eu desmontei o teto dele Coloquei o 3TC Tirei toda a casca de ovo que chama, né? Coloquei o 3TC aqui em cima E nas laterais eu coloquei manta térmica Ah, você ainda tirou na lateral também Em volta dela toda Em volta de tudo aqui é manta térmica Nela todinha Que legal Diminui bem a perna Diferença não teve? Você fez a taxa de faz? É, muita, muita Aí a gente dorme só com o ventilador Não passa tanto sufoco Nesse calor você não passou perrengue? Não Até mesmo em viajar a gente não passa tanto perrengue Porque ficou bem... Como você fala O térmico ficou muito bom Legal Excelente E lembrando Esse carro é uma Meriva Que ano? Uma Meriva 2008 Motor 1.4 1.4 e atende super bem 120 Faz um Quantos KM por... Ah, é com o peso que ela está Ela está fazendo 8 Faz 8 por 1 Para nós está excelente Se da estrada está excelente Ficou bastante coisa Ficou muito pesada, né? É peso Ainda tem água, né? A caixa dá quando vem cheia também Suspensão se eu não mexer ou... Coloquei só as molas da Meriva Gás Ah, tá Mas não deu tanta diferença não Eu não vi diferença não Não aumentou... Não aumentou a... A altura dele A altura e nem o molejo, né? Não ficou tão dura não Não vou pensar que ia ficar Mas ficou muito boa Poxa, show de bola Excelente casa Bem... Completa Bem completa Bem usual, né? Não falta nada Prático Completa Muito bom Parabéns Alguma dúvida Essa é a nossa casinha Não Show de bola Quer pedir para as pessoas Se inscreverem no canal Curtir, compartilhar Podem curtir lá no Vandes na área Que por enquanto nós não temos Estamos usando o canal deles Fazer propaganda Tem algum Insta? Não, não tem Ainda não Ainda não Ainda não Se quiser curtir, seguir Segue nosso amigo Vandes na área Vandes na área passa para nós Se alguém tiver uma dúvida Quiser perguntar Que a gente responde lá no canal Do Vandes Legal Até hoje Bom Ah, lembrando O mais importante Ele foi Ele fez um projeto Ele foi tudo artesanal Na garagem de casa, tá? Então dá para ser feliz com o povo Dá para você mesmo montar Montar Sim Quebrou a cabeça? Sim Xingou? Sim Cortou o dedo Cortou o dedo Sim Mas conseguiu Ficou prático E aí a prova E é isso aí Você levou quanto tempo para montar? Três meses, né? Três meses Três meses Três meses Por conta da água Tem que esparar a geladeira vindo Depois a placa solar E tudo Mas três meses de segunda a segunda? Não Só sábado e domingo Sábado e domingo E às vezes trabalhando à noite Chegava no serviço Começava a trabalhar um pouquinho Para adiantar Só o final de semana Foi três meses Trabalhei Legal Ah, legal Um projeto muito bem feito Parabéns Obrigado Obrigado Não, acho que não Acho que se alguém quiser Se tiver alguma Meriva Se tiver alguma dúvida Quiser montar também Aqui tem um ótimo projeto Aí o nosso amigo também pode tirar dúvidas E você também monta se a pessoa quiser? A gente dá ideias A gente dá ideias Tope ideias Tope ideias Obrigado Sentiu? Obrigado novamente Obrigado Eu que agradeço Então, muito obrigado Obrigado, bebê Tchau, senhora Tchau Obrigado Obrigado, tchau mais O último canal do nosso amigo Banes na área Obrigado, até a próxima Tchau, tchau Isso, até mais